Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Mirage E hoje vou fazer mais uma dica aqui pra vocês, no vídeo passado teve como você pegar aqui o traje de Milad Deixa eu remover aqui esse aqui, que é esse traje aqui que eu estou usando no momento Que é o traje da primeira civilização, o traje de ISO, né? E tanto como a espada e a adaga também, que você consegue pegar lá Só que eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui, caso você esteja com pouca dificuldade de upar É bem simples no jogo, você pode fazer a missão de história Ou você pode vir aqui no quadro de contratos que você tem e procurar esses aqui Tá vendo as recompensas? Tem aquele número 2, vai ter as fichas ali e as engrenagens, beleza? Aí pra gente culpar, a gente precisa daquelas fichas ali, número 2 Então ó, é... Um negocinho de perfume está sob suspeito de trair o comércio, roubo e provas da traição Não deixe que te vejam Esse pra você não deixar que te vejam É apenas, é... como que eu vou dizer Vai valer apenas pra ganhar mais itens Mas só completando Já vai estar valendo pra você Aqui ó Já vai estar valendo pra você os... Cadê? Cadê? Aqui ó Vamos fazer uma viagem rápida aqui Como eu estava falando, já vai estar valendo os 2 pontos pra você Com isso você pode ir lá Opa a sua árvore de habilidades E ficar melhor ainda no jogo Beleza? Você também progredindo na história Você evolui Só que assim você evolui mais rápido Enquanto você explora o jogo Vai aprendendo mais as coisas do jogo, beleza? Vamos fazer esse contrato aqui com vocês rapidinho Tá, chegando lá eu volto aqui com vocês Aqui galera, tamo chegando aqui próximo Este é o lugar Este é o lugar Vamos pegar aqui esse Perfume Eita bexigueiro Me perdoe, Kedo Eu coloquei você em perigo Ó Ei O chefe saiu às pressas Dava pra sentir o cheiro do medo Talvez por isso Não é? Não Bora do nosso canal Vamos pela esquerda aqui ó Daqui a gente pega e mira lá Olha ali ó Olha aqui Será que vai pegar? Beleza, eliminando aí Vamos lá Vamos marcar a área aqui Tem ali Não, tem não Oswaldo Este tem um grande ali Ali No canto Barreira ali Aqui dentro vai ter Então Vamos mover um pouquinho mais Tem mais aí Tem mais algum perdido por aqui Que tá marcando Ali Não tem mais Vamos marcar certinho Um minutinho Tá Tá É pressão minha Ou voltou? Que pra mim Eu tinha matado Pra mim Eu já tinha matado Este cara aqui dentro Eu não deveria ter sido Me viu Beleza Não vai falhar a missão Mas Tipo assim A recompensa Vai ser menor No final Porém A recompensa Que Realmente Eu quero Que me vai valer a pena Não é Ei Eu tô tão errado Não tem problema Não A minha recompensa Aqui agora Vai ser Exatamente Você vê ela gritar? Não vai não Porque eu vou Que maldade Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Ele voltou Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Vou dar pro cuidado A coisa está feia Para o comerciante De perfumes Mas preciso De mais provas Mais provas Mais provas Mais uma só no caso Ali ó Tenho todas Tenho todas as provas Necessárias Para conectar O comerciante De perfumes Aos bandidos Preciso ir Antes que farejem A minha presença Pronto Falar com o comerciante Falar com o comerciante É o cara que deu a missão Pra gente Se não me engano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que não Não, não A minha missão Pegou lá no contrato Então É Vamos chegando aqui ó Geralmente as missão aqui que dá um ponto pra vocês Geralmente elas dão dois pontos Aí você vai juntando Vai guardando É Falar com ele Você tem um bom faro O livro e as moedas marcadas Conectam o comerciante de perfumes Aos bandidos Bom trabalho E eu fico grato Por ter realizado a tarefa Com maior agilidade Dessa vez Pronto Ó Completamos Liberou mais contratos Lá Eu imagino que não vai ser Vamos lá Fazer uma viagem rápida Aqui na Na base Rapidinho Vamos ver se liberou mais Eu acredito que não Porque as vezes libera Tanto que dá nível As vezes dá uma roupa As vezes dá mais moeda Engrenagens Você fazer os upgrades Nas roupas Nas armas Nas facas Vamos lá ver Se liberou mais Que dá Ponto pra nós De evoluir Você vem aqui ó O quadro É O traidor Olha lá Agora a gente A gente fez um Lá Que revelou Que o comerciante Era o traidor Lá De perfume Beleza Agora a gente vai fazer Matar ele Vamos aceitar Que depois eu faço ele Esse não vai dar XP Mas vai dar outras coisas Mas vai dar outras coisas Agora eu vou vir aqui em habilidades Capacidade de foco Por mais dois focos Ataca aéreo Liberar bombinha Eu acho que eu vou liberar Ferramenta Liberei no caso Ferramenta Agora eu venho aqui na base Desbloquear a ferramenta Aqui eu vou desbloquear a bomba de fumaça Aqui é uma isca Pra chamar a atenção Ah não Melhora a bomba de fumaça Mais nada Já melhor Segundo eu Como vai o pano fazendo A gente já ganha Estou com 180 Será que dá pra evoluir? Eu acho que não Terceiro é 150 Mas eu continuo fazendo Ganho mais engrenagens E vou conseguir fazer Nível 1 Capacidade 7 metros Capacidade é bom Não houve mais? Bomba de veneno Essa é uma boa Apaga a remessada Pronto Já Agora a gente vai lá Realiza A A morte do Comerjante Aqui nesse caso Vamos ganhar mais 45 engrenagens Ó Eliminação com ambiente Se eu conseguir fazer Esse Pedido a mais Vou ganhar mais 65 giranas E duas fichas a mais Aí tem o roubo Da moeda carígula Ó Eu tenho que Vou ganhar mais 45 engrenagens Só aqui Já dá 90 Já dá 90 Engrenagens Eu tenho quanto? 90 Eu tenho 30 Dá 120 É um pouquinho mais Eu já consigo fazer o terceiro Upgrade aqui na bomba E já deixei ela O mais forte Possível já Beleza galera Mas esse foi o vídeo De hoje Foi um vídeo um pouquinho Mais curto Porém só dando Algumas dicas Pra você Pra você conseguir Subir de level Bem rápido Subir Tem bastante coisa Rapidinho no jogo Pra você conseguir Fazer as missões Maneira mais fácil Porque quando você tem Os equipamentos E tudo mais Você consegue ter Mais maneiras Mais maneiras De realizar Pode jogar uma bomba Pode jogar um dado Tranquilizante Pode chamar atenção Se você tiver Se você tiver iscas Já entendeu Vai ter mais maneiras De realizar A mesma missão Beleza Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Se inscreva Caso ainda não Seja inscrito Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou Fui